Música Há muito tempo que o cafezinho já faz parte do dia a dia do brasileiro. O país é o segundo maior consumidor da bebida, atrás apenas dos Estados Unidos. Grande produtor de grãos, neste ano a expectativa dos produtores é de uma colheita recorde, mais de 50 milhões de sacas. O aumento da qualidade da bebida e a tecnologia na produção são fatores que explicam esse aumento. Sobre esse assunto eu converso agora no NBR Entrevista com Edilson Alcântara, diretor do Departamento de Café do Ministério da Agricultura. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela presença. O café brasileiro é um dos mais apreciados do mundo. A qualidade do nosso café com relação aos outros cafés de outros países é boa? Olha, o café brasileiro, ele foi vendido por muito tempo como um café pela quantidade. Agora, nos últimos anos, o Brasil tem feito um trabalho muito intenso de vender a qualidade do café. E o que se coloca nos concursos internacionais de café é que o nosso café, o café brasileiro, é um dos melhores blends do mundo para mistura. Então, isso está convencendo o comprador japonês, o comprador europeu, o americano. O que é que esses compradores valorizam mais na hora da compra, da escolha do café? Olha, existem nesses concursos de qualidade a questão da degustação do café, a distringência do café, o gosto do café. E hoje se trabalha muito nessas misturas o café especial. O café sendo quase que um produto de alto estilo. Então, quando você vê no Brasil prosperar e no mundo inteiro a Starbucks e outras boutiques de café, você vê que o café está atingindo um nível de qualidade e excelência que há muito tempo que não existia. Porque hoje o consumidor é cada vez mais exigente. Se você pegar que no último ano um café especial, um café gourmet, um café de qualidade, foi vendido a 300, 400 reais uma saca de café, 400 dólares uma saca, isso é muito importante, porque a valorização daquela qualidade, da diferenciação, cada vez mais ela está sendo sentido. E por que esse ano o otimismo está tão grande com relação à produção recorde de 50 milhões de sacas? Na verdade, esse crescimento é um crescimento que vem ao longo do tempo sustentável. Ele não é uma, mesmo sendo uma safra recorde, ela não é nenhum absurdo com relação ao crescimento da produtividade e da produção que o Brasil tem. Hoje, o mercado mundial, ele produz e consome, produz 130 milhões de sacas de café. A estimativa é que em 2020 seriam necessários 160 milhões de sacas. Para o Brasil manter a produção, manter relativamente a sua competitividade, a sua participação, ele vai ter que aumentar a produção. E aí, nós no Ministério, juntamente com o Conselho Deliberativo da Política Cafeeira, que reúne todo o setor, tanto a produção como a indústria e a exportação, a gente tem discutido um plano plurianual para que o Brasil possa crescer de forma sustentável, sem precisar plantar muito café, mas aumentando a produtividade e estimulando a qualidade. A gente está buscando, hoje o Parque Cafeeiro do Brasil, ele tem 80% de produtores pequenos. 80% são produtores pequenos. Eles precisam de apoio para quê? Para que eles possam ser introduzidos dentro desse aspecto da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela passa pelo lado econômico, ambiental, social e trabalhista. Só que você precisa dar a mínima condição para o produtor de manejo, de transferência de tecnologia, de fazer com que ele possa melhorar a sua produção. Nós não estamos preocupados no governo se ele vai ganhar prêmio ou não pelo café que ele está produzindo. Nós estamos tentando incentivar e incluir mais produtores para que eles possam ser incluídos no mercado. Hoje, existe já uma meta dos compradores mundiais de buscar uma compra de, no mínimo, 20% de cafés que sejam certificados dentro da sustentabilidade. Porque o consumidor de lá, ele está preocupado em saber de como é produzido o café. E isso é muito bom. E o Brasil é o líder mundial em certificação. Essa certificação, qual a diferença entre a certificação do café e a classificação dele? O café, vamos separar essas coisas. Quando você produz o café, o café, ele está no pé, ele tem os grãos. Os grãos, eles são, à medida que o grão está mais próximo do talo principal, ele é maior, porque ele produz mais cedo, depois ele vai decrescendo. Então, quando você vai limpar o café, que ele está em grão, aí ele é limpado, limpo, né? O que que acontece? Os grãos têm o seu tamanho. Então, quando o café, ele é classificado, ele é classificado pelo tipo, eles chamam de COBE, né? É o tipo, é o café sem defeito, é um café com grãos que vão de peneira 18 a peneira 16, e seria uma classificação. Aí, a outra classificação, a outra forma de você avaliar o café é a bebida. O café arábica, por exemplo, ele tem a bebida da estritamente mole, que é uma bebida muito suave, para uma bebida dura, bebida riada. Então, ele tem várias classificações dentro do aspecto bebida. Então, a gente tem que separar o que que é classificação e o que que é certificação. A certificação é quase que um rito de bons costumes. É buscar com que o produtor que produz o café obedeça determinado tipo de padrão, padrões. Existem classificações que vão, além da classificação normal de uma sustentabilidade, eles vão buscar mais qualidade, origem. Então, eu vou certificar um café da Alta Mogiana. Então, um café certificado daquela região. O primeiro café certificado de origem foi o café do Cerrado. Então, você tem aí toda uma forma de certificação. E o Brasil está investindo nesse segmento? Muito. O Brasil tem investido muito, tanto os exportadores que estão ajudando, porque o consumidor exige dele isso, como também o governo. O governo tem enxergado isso. Nós temos exemplos, nós estamos com um projeto muito grande da produção integrada do café, que é um projeto que foi elaborado pela Embrapa, onde nós vamos dar um manejo mínimo, certificação mínima, para o produtor se incluir no mercado. Aí, nós temos outros esforços, em Minas, por exemplo, nós temos o Certifica Minas, onde você pega um núcleo básico, uma cooperativa, por exemplo, trabalha aqueles cooperados para que eles atinjam um nível mínimo de competência e produtividade e qualidade e produção. Então, esse aspecto está sendo muito bem trabalhado no Brasil. Ainda é pouco para aquilo que representa. Nós temos produção de café em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Rondônia. Quer dizer, é muito lugar. E você tem disparidades nessas regiões que precisam trabalhar e precisam de uma atuação de governo. E o governo auxilia o produtor, o agricultor, a correr atrás dessa classificação? Olha, tudo hoje depende de um trabalho integrado. Não adianta o governo federal dizer que vai fazer algum tipo de estímulo, porque o governo federal é um pouco mais distante daquela produção que está lá dentro do local. Então, o que ele tem que ter? Tem Embrapa, que trabalha com novas tecnologias, novas variedades, novas sementes, com maior produtividade, buscando adequação com relação, se ela precisa de, se é uma precoce ou não, se ela vai mais tardia ou não. Então, a Embrapa está estimulada e o governo, no caso do Mapa, ele investe fortemente. Esse ano mesmo, nós estamos já passando 12 milhões só para pesquisa e desenvolvimento. O que mais acontece? Nós precisamos das EMATERs. A EMATER, que é estadual, Minas Gerais, Rondônia, Bahia, eles são a extensão rural. O que é extensão? É você estar próximo do produtor e repassar para ele as formas melhores de manejo, de produção. Isso tem sido muito trabalhado na agricultura familiar. Nós vamos estimular também no médio produtor. É difícil fazer isso? É muito difícil e dispendioso. Porque você precisa estar do lado do produtor. E olha que você manter um técnico do lado de um produtor é muito custoso. Então, precisa de investimento, precisa da parceria público-privada. O governo sozinho não pode sustentar. O governo estadual tem ajudado os institutos de pesquisa. Hoje, na Embrapa Café, que a gente engloba todos, tem mais de 70 entidades que estão trabalhando juntamente com o produtor. Então, eu acho que é um trabalho assim, que não é um trabalho... Eu estive em Rondônia agora, numa audiência pública com o senador Acergo Gax, e o que a gente enxergou ali? O município também tem que trabalhar, não é só o Estado. O município tem que pegar, fazer, no caso, alguns viveiros municipais, para estimular o produtor a renovar aquele café que está velho, que não produz mais, para melhorar um pouco mais a condição econômica do produtor. Incentivar a produção e a qualidade. É, mas se você pensar em sustentabilidade, sem o produtor ganhar dinheiro, esquece. Ele não vai ter uma melhor preocupação com nada mais. Nós temos que dar um pouco mais de sustentabilidade para o lado econômico, para o lado ambiental. E isso sempre o produtor tem. Porque é muito fácil a gente aqui da cidade falar da água. Mas a água para o produtor é mais importante do que a água que a gente bebe aqui. Porque é tudo para ele. Entendeu? Eu acho que é isso aí que a gente tem que enxergar e colocar para o mercado. O produtor, para ser sustentável, ele tem que melhorar a sua produção. O investimento do governo vai ser melhorar as condições para que ele possa aumentar a produtividade, repassar a tecnologia, educá-lo no manejo, para que ele consiga depois mais qualidade. Esse é o trabalho que nós vamos ter. E eu acho que se a gente conseguir, nesse investimento que nós vamos ter, uma inclusão de uma base, o Parque Café do Brasil está em um nível melhor, só esse aumento de produtividade que vai ser alcançado já sustenta o aumento de consumo que vai ter no mundo. Então não precisa plantar mais café. Precisa investir no produtor, precisa investir na produção, precisa aumentar a qualidade e a produtividade. A produção orgânica vem sendo muito valorizada em outros países. Aqui no Brasil, como é que está? Ela vem aumentando também? Olha, esse esforço da produção orgânica, ele é um sentido de que, quando você começa a estimular a produção de produtos naturais, ele não vem daqui. Ele vem do consumidor. O consumidor que vem aqui e estimula. E o que a gente está assistindo é que cada vez mais o consumidor de lá de fora vem aqui diretamente comprar do produtor. Eu conheço vários exemplos onde a produção individual ou coletiva de uma determinada área representa uma marca lá fora. Porque eles estão vendendo aquela qualidade do café que é orgânico, o café de qualidade de uma região. Então é como se você estivesse trabalhando como um vinho. Um vinho da Itália, um vinho da França. Agora você tem um café que tem uma origem, um café que tem um sistema produtivo mais limpo. Isso tudo leva o consumidor a comprar mais café, a trabalhar mais a qualidade. É quem está exigindo esse aumento da produção orgânica, é o consumidor lá de fora. E nós também aqui internamente. Se você pensar que no Brasil, o brasileiro, apesar de 95% dos brasileiros tomarem café, eles estão melhorando o que beber, a qualidade do café que está bebendo. Nós temos aí todo um trabalho do governo e da iniciativa privada, da indústria de torrefação, moagem, do café solúvel, para que melhore a qualidade do café. Quem é que toma mais o café brasileiro? Somos nós os brasileiros ou quem mora lá fora? Olha, proporcionalmente, se a gente pegar o nível de consumo, quem consome mais café é os Estados Unidos hoje. Mas o nosso café, quem toma café brasileiro? Não sei se o americano toma mais café. Eu acredito que pela distribuição, quem bebe mais café do Brasil é o brasileiro. Porque você distribui uma produção, uma exportação para vários países e eles não consomem tanto café. Individualmente, o Brasil é o maior produtor de café e dos produtores ele é o que mais consome café. Então, se você pegar a Etiópia, outras vezes nem bebe café. O Brasil é o maior consumidor de café, sendo, se você olhar como produção, como produtor, ele é o maior consumidor. E os Estados Unidos não vão ficar muito tempo na frente, não. O Brasil vai passar os Estados Unidos como o maior consumidor de café do mundo. Então, nós vamos ser o maior produtor de café do mundo, o maior consumidor de café do mundo e o maior exportador de café do mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Deu até vontade de tomar café, viu? Café é muito bom. O senhor gosta de café? Muito. E o café faz bem, né? E outra coisa, quando a pessoa não toma café, lá no Ministério, nós temos os consumidores de café. E quando a pessoa não toma café, não entra na sala, não. Tem que tomar café. Faz parte, é regra. É regra. Muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Que isso, obrigado. Para saber mais sobre a produção do café brasileiro, no www.agricultura.gov.br. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.